A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL FABELA! 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 E se vejo na favela! FABELA! 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 FABEL Vai te pegar Para pra ver que começou O show do meu amor Para pra ver que começou O show do meu amor Para pra ver que começou O show do meu amor